Os bosses tão atirando em... Ah, tô vendo o cara. Onde? Tô vendo, tô vendo. Tá spawnando. Mano, eu acho que matei um, matei... Bugada. Matei um cara. Nossa, bugou meu joystick mesmo, matei. Fala, fala, rapaziada. Aqui é o ASI. Então, rapaziada, começou o novo evento. Do Arena Breakout, chamado Reunião Night Bridge. Esse aqui foi o evento que eu falei pra vocês. Que vai reunir os quatro bosses que tá mostrando aí na foto agora. Então, aí você pode ver que esse cartão aqui... Esse cartão que vai servir pra você entrar no evento, certo, rapaziada? Muito importante vocês conseguirem esse cartão. Mas o cartão que vocês conseguirem lá na partida matando o boss desse aqui... É só pra extrair, tá? Só pra avisar vocês. Pode ver as recompensas que você pode trocar aqui, ó. Tem as recompensas que você pode trocar também aqui. Então, rapaziada, o cartão... Você pode comprar aqui no Joy. Ele consegue... Ele vende o cartão também do evento. Foi 30 mil. Certo. Eu vou até comprar um já pra deixar aqui. Esse cartão é pra entrar no evento, rapaziada. Então, bora lá, começar o evento. Tomara que parou o negócio de Reconnect, velho. Não tá não, né? É, pelo menos ontem, quando eu joguei de tarde, tava bom. Tava de boa. Opa, esse pão é bom demais. O céu já? Oi? É, pertinho. Mano, eu tava vendo ontem no Twitter. Os caras tinham... A página, né? O oficial do Arena tinha postado uma foto do... Como é que é aquele mapa? Olha lá, o Porto Militar, pô. Do nada. Do global? É, do global. É, eles vão... Eles vão criar a atualização. Mano, eu acho que eles nem vão tirar essa beta aqui. É. Porque, ó... Apesar que, geralmente, nas betas, ele tem que ter o último evento, né? É, é verdade. Isso aí... Isso aí... Você tinha percebido mesmo. É, pronto. É, eu vou tirar essa foto de pau, mano. Os bots... Os bots estão de fala? Desescreve? É, mano. Desescreve que eu falo. O boss nem respawnou ainda, né? Ainda não. Pega, vamos pegar. A maniçã já fomeu a metade quase aqui, falou. Opa, cara. Entrado. Entrado, entrado. Os caras vão entrar na entrada principal lá, Zingas. Tirou lá na entrada. Tô ouvindo. Portão, portão, portão. Pegando aqui com a gente, né? É. Entrou. Boa, boa, boa. Acho que era ele mesmo, só. Rapaz, eu curei lá no segundo andar e vim em cima. Não escapa não, né? Eu acho que tem mais. O cara é maluco, entrou com tudo, dizendo que tem dois passos aqui, ó. Olha, os caras estão atirando em alguém lá, ó. Tô repondo munição aqui. O maluco que tá bem de luz, né? Tem, tem mais um. Claro, vai entrar outro. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá embaixo de mim. Consegue pegar? Acho que sim. Se ele subir aqui, eu pego ele. Tá pela frente. Tá aqui embaixo aqui, ó. Do meu lado. Ele tá embaixo? Não, do lado, do lado. Do lado esquerdo. Vai passar pro direito. Tô embaixo já. Boa, boa, boa. Caralho, mano. Foi muito difícil, tô na moral. Tem cara na B, mano. Tô ouvindo também. Beleza. Completa aí, completa aí. Ah, tu tá afilado. Mano, os bosses tão atirando em... Ah, tô vendo o cara. Matei um cara. Boa. Eu acho que entrou só um desse lado aí, viu? Foi. O cara é maluco. O cara quer passar no meio, onde tem dois bosses, mano. Ah, é louco. Ah, dá pra nem fazer isso aqui rapidão. Ver os bosses que tá aqui. Depois eu vou esgoto. Vou por baixo. Eu acho que seria mais... Mais inteligente a gente fazer isso. Jorge, na moral. Já era pra tá cheio de bosses aqui. E eu acho que tá, viu? Não. Tem uma mão aí na cassina? Não. Mas tinha... Não. Tinha na B. Tinha muito tiro de fal na B. Que o cara tava atirando. Vamos dar uma olhada lá. Missão? Então, era B2, C1? Da B da C. Acabei pra C. Passa embaixo, ó. Na B. Na C, quer dizer. Na C? É, tem passo embaixo, na C. Ele tava por aí. Ah, é o Skev, é o Skev, é o Skev. É o Skev. Agora falou. Eu acho que eu vou dar um lixado naquele cara. Não é vai pro esgoto, hein? Ah, não. Ele foi que eu matei o Skev agora. Eu não lembro. Ele dá falta. Ele tá de AK também. Ah, foi em cima. Ah, ele tá com a mesma AK da Cátio que eu tô. Só que eu mexi, né? Ele não mexeu, não. Ah, mas o cara tá com dinheiro, velho. Mano, cadê o Skev da bola? Poxa. Mano, não. O loot desse cara, o cara tá de M995. Sem pente, reserva. Poxa. Ah, o carregador tá tudo no copo, né? Ah, maluco, mano. É o FMJ. Mano, tá achando que o Skev é que eu tô, viu? Saiu da cinza. Não é possível, mano. Troca. Quase que me mata. Isso é roubado, velho. O bicho não tá de brincadeira, não, viu? É muito loot, né? Vai achar com os caras mortos aí. Vai. Aproveita pra entrar ali os botos dos Skev, mano. Que vai que tem coisa boa. E parece que tem espaço aqui do muro quebrado. Tá ligado no caminhão de funcionamento, na tenda? Aham. O cara campeerando lá, né, velho? O cara tá campeerando. Mas que filha da mãe. Ah, escreve, escreve, escreve. Vamos lá, vamos lá. Mano, esse casinho tá... Tô no apetite, tá, mano? Ele deve estar tudo esgoto. Não é possível, mano. Pô, só que lá no China, eu lembro que era sempre dois no... Né? Era três aqui. Era três, né? A extração, ó. A extração do hotel é só com cartão, rapaziada. Essa extração aqui, ó. Essa aqui é como se fosse um monto pago, mano. Não é que da hora. A extração é lá do... A represa abre em 16 minutos. Mano, apontou o passo pra mim em algum lugar. Eu não sei o que é meu. Esse cara tá... Mano, eu tenho certeza que tem um cara por aqui. Foi aquele passo do cara da recepção, velho. Eu acho que tem um de fora na máquina do muro. Sabe o que a gente pode fazer? O meu asa está aí, o buraco ali embaixo. A lateral do muro aqui. Vambora. Cuidado, tem que evitar o canto, ele tem que pensar na posição dele. Vou pegar uma estamina. Vou passar por dentro. É. Tá maluco esse cara, mano. Meu Deus. Deixa eu dar uma verificada aqui. Que munição que esse cara tá nesse pente aqui, velho. Não vou fazer cagada. Nossa, FMJ. Fmj, WG. Fmj, mano. O cara tava de WG e FMJ. E reserva tudo na mochila. M995. Isso aí é foda, hein? Eu já trombei com esses caras, assim, tá ligado? O que põe munição ruim no carregador e a reserva é boa. Não sei se eles colocaram. Puts. Opa. Tem um cara aqui na pedra. É. É, foi esse cara que eu vi, velho. Certeza. Tá no ponto que tem volta, será? Aí, você vem ali na entrada. Ponte. Ponte. Matei. Boa. Caralho, hein. Tem que ir pra cá o canto. Vagabundo, hein. O cara manca... Eu vi, eu também atirei nele. Manquinho. Entrou nem eu vi. Eu vou passar por ali, mano. Era esse cara que eu vi, mano. Eu tenho certeza, velho. E ele não entrou. Caralho. Quando ele tá numa média de inscrição, tá? Você tá achando que o Chevy deu uma... Deu uma sabugadinha nele? Aí, atrapalhou os planos, né? Tô repondo a munição aqui. Tomar aqui. Já vai dar certo. É, aqui como se fosse... Mano, isso aqui dá pra jogar como se fosse o modo pago do mapa 3, velho. Isso que é da hora. É. Aí, tá aqui, tem M. Mozinho. Olha isso, a única extração... Eu acho que depois que abriu na represa, eu acho que abre dos lados, né? Se não me engano. Depois que abre na represa, né? Oxe, vamos caçar a munição, né? Você passa na entrada principal? Deve ser o Kevin Nasceno. Que louco, ele, mano, ele tá amassado um coleiro aqui, o Sargento Louco. Ah, foi o tiro de Mozinho, então, que ele deu. Foi, Mozinho, que adorei, hein? Olha aí, pô. Eu tô vendo os negócios que eu fiz uma caindo, bem. Padrãozinha também, da clássica. O cara tinha tudo ali, velho. Menos munição boa. Olha, olha que Kevin Nasceno tá tudo... Mano, não é possível, velho. Vocês vão ali, vão colocar aleatório, só. É sacanagem. É sacanagem se eles... Vai deixar o Gui-Cheve... Vai deixar o Gui-Cheve bem armado. Nossa, eles deixaram, tipo, aleatório pra partida, mano. É sacanagem isso aí. Tá vendo os bichinhos lá, normal? O Gui-Cheve, o Gui-Cheve aqui vai pro chinês. Nossa, arregaço, mano. Agua é bom. Agua é bom pra caralho. Cadê o Renoir? Pelo saco dele. Tô vendo... Tô vendo o Skeve, mano. Tô vendo a esquerda. É, vai poder dar mole pra o Gui-Cheve aqui. Na moral, a Gui-Cheve tá meio... Caramba! Não, mano. Eles não estragaram esse evento, velho. O melhor evento, os caras estragaram, mano. Rapaziada. No chinês, mano. Quando tem esse evento, é cheio de Skeve. Skeve não, é cheio de boss, mano. Quatro boss, velho. O que os caras fez, mano? Que evento, velho. Os caras estão de sacanagem, mano. Não é possível isso, mano. Mano, eles colocaram aqui a minha armada. Vai tomar no cu. Mano, eu vou chamar o Granger e falar. Mano, Granger, que evento bosta. Na moral. Você tá atirando com nós. Não, tem, mas tem que falar mesmo. Ô, tá atirando com nós, mano. Ele tá atirando com nós com burro, né? Vai sobrar pra gente fazer o quê? Pegar a maniça com o Skeve? Mano, tá de sacanagem, mano. Mano, não adião, pelo menos, essas acaltec dois. Eu aposto que tá adiando 855. Olha lá, mano. É 855, velho. Tá adiando 855? É. Meio fudendo. Ah, não, mano. Caralho, tá vendo? É só no chinês. É só no chinês. Olha o preconceito, rapaziada. Vocês estão vendo, né, velho? É uma beta. Tá dando tudo de graça. Coloca a porra do evento certo, velho. Ixi, se fosse... Se fosse beta. Beta é chinesa? Nossa, tinha que ter a bosta quedando no teu colo, velho. Tá indo ainda. É como é pra gente, né? Ocidental, mano. Ocidental é isso aí, ó. Isso que se foda. Viu, rapaziada? É tudo assim. É vocês que se foda, né? Se você quer jogar, isso aí tem. Se você quer no jogo. Tô falando isso pra gente, tá? É tipo isso, mano. É tipo isso mesmo. Na cara. Na moral, já tô com a arena, mano. Os devos devem estar fazendo uma merda só cagada. Deve ter cara campeando lá no... Na extração da represa, mano. Vai abrir daqui a pouco. É. Não duvido nada, não. Que ódio, velho. É o pior beta de todos, mano. Vai tomar no curso. Essa é. Já vai abrir a... Tá? Esses eventos são muito top. Todos. Nenhum era ruim. Evento da patrulha. Rapaziada, agora, vocês aí não sabiam nem o que que era a patrulha que estava circulando no mapa. Era um pouco de arco que conseguia diferenciar. Né? Porque... É porque... Será que você tem um par de segmento da patrulha aí, né? Da primeira até a quarta beta. Até a terceira, né? Até a quarta não. Até a terceira beta. Os bichos vinham com munição muito boa. Te arrebentava. Agora, meu irmão. Só um negócio forte pra vocês, familiar. Ah, eu falei? Tem cara campeira não, ó. Ah, matou ele? Ele matou. Matou o Flores Kevins. É que Flores Kevins, sua bosta? Flores Kevins. Ué? Não, é o Flores Kevins. É o Flores Kevins. Foi ele que agitou no presente? É. Então, tá tendo tiro lá pra reprisa. Não sei se foi ele. Não acho que não, né? Porque ele estava aí. Não, não. É o outro. Mano, mas... O Flores Kevins ele estava falando, velho. Traduzindo tudo. Os caras estão cagando pra nós, velho. Sim, eles estão. Eles estão cagando pra gente. Vocês, olha, olha. Já falta vocês a fase de ar. Começa a dar as avaliações negativas aí, tá ligado? No jogo. Pra eles acordarem, mano. E se não, pegou um zinho, vai ficar daqui a pouquinho jogando o COD aí. Igualzinho. Vai pegou um zinho, mano. Cagando pra vocês. Tem gente que estava dando uma atenção da hora pra todo mundo. Pra comunidade toda. Na hora, na hora de tipo, ah, a gente vai fazer isso. Tem gente que falar com a gente. É tudo maravilha. Depois acaba, velho. Não, ele estava dando suporte até bom pra nós BR, tá ligado? De criador de conteúdo. Isso acabou. É, agora acabou. Eles querem saber do que ele. Tem cara aí, ninguém. Não. É, é estranho, tá? Vou pegar esse suquinho aqui. Estranho pra caramba. Vai abrir em cinco minutos? O bagulho é matar esse cara e extrair, mano. Saber onde que cara está, porque ele está campeirando. Vou até dropar uma mochila aqui. Aí eu fulejo. Porque eu não tenho, ué... Granada pra parar, tá? Eu tenho aqui se quiser. Nossa, nem fudendo. Que lixo, mano. É muito ruim, viu? Depois que os caras vêm no comentário e falam Ah, mano, vocês ficam zoando os caras com loot ruim. Campeirão, não. Vai tomar no cu. Filha meu ovo. Tá achando que ele já é burro ainda. Ai, não. Ai, não. Mano, não dá pra nem pra ouvir, né, velho? Se ele jogar granada. Barulho do caramba. Caralho, os caras jogam igual um... Sei lá, mano. Tá bom. Tudo bem que o cara... Tudo bem que o cara está solo. Mas, porra, vai jogar desse jeito, mano. Não, mano. Se for, eu... Primeiro, primeiro que eu tô solo. Marca no meu treino, eu ia marcar de fora de... Dois dias do outro trato. Caralho, a gente... Não, agora decepcionou, velho. Acordei cedo, falei... Mano, vou voltar a jogar. Eventinho da hora. Ah, eu tava... Empolgadão. Tava empolgado. Faz tempo que eu não ficava empolgado. Vou encontrar o fórum, né? Faz tempo, faz tempo que eu não vejo estresse. Mano, na descrição, encontro Freda, né? Nem... É Freda, eu acho que é o nome do boss aqui. Passa aqui. Passa aqui. Você escreve também, dois passos. É frade. É, é frade. Enquanto é o frade. E cadê o frade, rapaz? Cadê o frade? Mano, eu não sei. Porque esse nome não é nem frade, mano. Eu não sei. Eu não sei. É tradição do BR, mano. Eu acho. Mano, eu não sei, mano. Não se traduz o nome. O nome do top. O cara é maluco. Não, assim, ó. Eu vou buscar outro país que eu diria por aí. Tá? E aí, vamos lá. E aí, vamos ver o quê? E aí, vamos ver o que vai ser. Vai ser. Não, é um pedão, né? E aí, vai. E aí, já até sei por tudo esse vídeo. Eles não estão fazendo só vocês de bobo, tá ligado? Vocês que nunca jogaram o Global na beta chinesa. Porque não sabem de nada. Eles estão fazendo nós. Somente os veteranos, tá ligado? Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Eu, eu zinco que ele vai reclamar. Pode ter certeza. Moral. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Está spawnando. Mano, eu acho que eu matei um. Matei um, está na pedra, vizinha. Correu atrás da pedra, do lado esquerdo. Estou vendo, estou vendo. Sai, musk. Está atrapalhando. Boa. Matei dois, Gabi. Estou rastejando. Eu acho que... Olha, tem outro. A mira bugou, velho. Então, matei ele. Matamos. Nossa, cá estamos os caras spawnando, velho. Matamos quatro, Flávio. Matamos quatro. Ah. Meu Deus, esses caras devem estar muito frutos para nós, na moral. Caralho. Nossa, mano. Olha o loot dos caras. Não. Eu entendi porque o cara não ouviu ele chegando direito. Ah. Qual é isso aqui? Isso aqui? Sai, musk, cara. Ah, não. Esse aqui foi você que matou. Cabeludo. Eu matei o cabeludo, velho. Cabeludo? Qual foi o que eu matei? Eu matei um que estava de arco. Era estesia. Agora eu não sei, mano. Opa. Ué, como assim, mano? Ah, se eliminou um do meu. Qual que foi? Mano, pode... Pode pegar. Eu não vou pegar nada, não. O cabeludo. Mano, onde que você tira? Mano, foi ele para baixo. Parece que tem na entrada. Parece que tem na entrada. O escreve. O escreve está bolado lá na entrada do hotel. Na entrada do hotel? É. Você tira para baixo? Era quatro mesmo? Nossa, era quatro mesmo, velho. Era quatro caras. Eu acho que foi o cabeludo que eu eliminei, viu? Foi, foi. Suzuki. Meu namorado tem um município de um azul. Mano, os caras... Eu não vou pegar loot nenhum, velho. Porque os caras estão ruins, velho. Ai, ai, ai. O cara aqui na frente. Depois da... Tem, tem. Tem um cara bom de loot. Passa a calca, eu não estou vendo. Não deitou, velho. Está atrás da sua pedra aqui da... Da primeira? Beleza. Tem outro na pedra de trás também. Mateu da barraca. Tem um aqui. Tem outro na pedra lá de trás. Não vejo se dá pedra. Caralho, cadê o analgérico? Eu zoei bastante ele, mano. Fazendo granada. Está fazendo granada também? Não. Matei, matei, matei. Matei um. Granada? Aham. O daqui de trás, né? Aham. Eu matei o da barraca e o outro não sei, não. Ah, aqui, olha. É, mano. Caralho, ainda bem que esse tiro foi nóis, mano. Tomei um susto, meu. Depois desse tiro, velho. Faz o luxo do maluco da DSS. Só que o pé é bem, velho. Pegar essa mira aqui, mano. Tem o 85 com a 4X, mano. 3,5 essa porra aí. É, 3,5. Bizarro isso aqui, viu? Com a saiga. Saiga é mal montada ainda. Vai tomando. Lordzoy. Como é o nome? Lordzoy. Zui, né? É, BR, né? Os BR, eu acho. Os BR gostam de garma esquisita. Os caras estão ultrapassando o limite dos chineses. Tá. Você tá ligado que eu fiz uns vidros aí montando uma garminha meio... Não, mas pelo menos tá bem montada. Eu tava vendo. A outra lá. MPF. Pô, MPF 1 é trato, mano. Ela só não deu muita conta no quarto do mapa, porque... Né? Faz o luxo. Munição, né? É, munição não dá, né, mano? E ela não tem tanta... Tanta desenvoltura assim, sem entrar no mapa e jogar pra todo mundo. Mas se o cara bobear, vai embora. Pelo menos o cara que trouxe... Eu acho que é esse aí. Eu... Artes. Artes com dois E. Não acaldei. Vambora. Eu tava ouvindo um tiro na entrada do... Do hotel. Eu acho, velho. Acho que vai esgoto ou vai hotel? Eu acho que é isso aí, ó. Sei lá. Ó, tem o carregador da S12K aqui no chão. Foi, foi, foi. Não vou pegar, não. Mas tá com condição boa, pelo menos. A saiguinha é mal montada, hein, mano? Mal montada demais. Quem coloca essa mira na saiga, mano? Essa mira que tampa quase praticamente tudo. O negócio de visão, mano. Ela é gorda. Ah, vamos... Vamos esgoto, vamos... É, vamos esgoto. Vamos ver se o ano-life tá lá, pelo menos. Porque se tiver... Se tiver bota no hotel, né, já estreia lá, né, velho? É. Opa, cara de mozinho. Escavo. Caralho, mozinho silenciado. Rapaz, tá ligado o NIL? NIL do Matrix? É, eu mesmo. Vê aquela desviada. E aí, deixei o filho de mozinho. É, o asibol, o Renan, não tá aqui não, mano. Mano. O que que tá acontecendo, rapaziada? O que que... Não, os caras... Os caras que viam o nosso vídeo falando, porra... Os Linger Wilds falaram que o evento é da hora. Cadê? Ah, era pra ser da hora, né? Mas eles mataram o evento. Parece... Parece que eles não querem o livro global no nosso bloco de jogo, mano. Mano, eles querem o garregaço no colete. O que que é, filho da puta? Quero gastar. Tiro não foi de mim, não, viu? Foi lá em cima da onde não veio aí. Tinha tiro pra lá? Aham. Teve um tiro de... Sei lá que arma foi. Foi aqui, ó. Mais ou menos o tiro. Não, não. Foi não. Foi uma 12, eu acho, parece. Mano, eu não vi nada. Que punição. É que colete, viu, mano? Então, se escreve o F colete, eu sei que eu tô aceitando. Se foi 12, mano, o cara deve estar de mozinhos 12. Ou outro sniper. Isso se o cara não tava observando a treta nossa lá e... Tipo, vamos lá agora pegar uma arma. É, pode ter sido. Opa! Morro, morro. Vamos avançar lá. Vamos. Antes que ele avança. Ué, tá atirando aqui embaixo, ele tá. Não, não, é. Ele tá aqui em cima, mas... Não vejo. Não vejo ele. Você tem visão dele já. Sai daí, ó. Mata aí. Boa. O cara tava deitado. Por isso que eu não tava vendo, mano. Por isso que eu não vi ele. Eu acho que aquele cara de 12, eu acho que ele pegou a ponte, matou o Skev lá na ponte, mano. Agora eu tô na tela. Ok? Aqui pra luciar. Saiu o lutinho. Basta no botão de reciclagem. Pera aí, deixa eu transferir uma arma aqui pro... Pra mochila. Ah, eu tô pegando pra... Pra... Fazer um dinheiro. Passa na pedra bugada, matei um cara lá, pedra bugada não né, pedra uca Você fez o loot? Não né? Não, 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 olhava primeiro Beleza Deixa eu olhar lá pra cima no hotel, mano Os caras estão ficando muito na quina do muro, viu Na quina do muro e naquela pedra lá, mano Pedra bugada, né? Dá, aham Na bugada não, mano, é naquela pedra ali da frente No rumo do corretivo, tá ligado? Ah, sei Que dá pra gente pegar a cabeça pra frente Foi ali que eu morri, ó, ontem Aí, cara, aí, o cara tá aqui com o MP40, bota fé Mete bala Que é o K1 Puta que para, 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 para Tá de munição M Tá de munição M Eu, meu Deus A viada que vocês estão fazendo Da vida de vocês Esse cara aqui veio do hotel, né Pelo jeito Do hotel? Poxa Poxa, já matou Ele matou o boss? Poxa, ele trouxe um cartão do, do, de entrar no mapa Poxa É, o cartão de entrar no mapa Poxa, que cara louco, mano Poxa Capaz que ele não sabia, tacou na mochila É, não sabia e tacou na mochila O que que você fez, K1 Poxa Poxa Não, calma Era só ter É, só ir nessa partida É, só ir nessa partida Poxa E vocês Para de ficar deitado, né Joga igual, igual gente grande Hum Cês não tão, cês não tão fazendo simulador de baiano? Tão jogando essa porra Poxa Poxa, quer granada, pô? Tem um monte de, tem um monte de granada aqui, mano Tô suave Nem, nem vai usar granada, mano Simulador baiano Simulador baiano é foda Pegar suas munições para vender Mano, ultimamente Só tão vendo os caras fazendo simulador Simulador de baiano, tá ligado? Os caras ficam deitados, pô É foda, rapaziada Aí, cês tá vendo? Esses duas baiano e mais jogam igual baiano, pô Não é? Como que defende assim? Como que defende assim? É É uma coisa Uma coisa que vocês não vão ver Vai ser eu ou o ase deitado Eu não sei para lutear, tá? Tem um tiro na entrada lá Ou na ponte Tô vendo, tô vendo Tá avançando, vai pegar a casinha agora Tomou uns tiros Oxe, tomou um roubek do caramba Mano, eu vou pegar em cima, velho Porque eu acho que ele não vai se... Eu vou... Percar ele Tem matado Tem tiro na... Tem tiro na... Passa na A, viu? E é player Não vejo zingue Não vejo zingue Não vejo zingue Ah, tá viva, tá viva Tá viva Tá viva? Ele tá lá dentro quando... Quer ver? Taca a granada, olha Agora tá morto Boa Cuidado aí que tem um cara que... Ah, escreve, escreve Agora falou Caramba Caramba, escreve com... Passos pesados Que porra é essa? Direto Deixa eu dar uma... Mano, vou dar uma verificada aqui na A, velho Que tá muito estranho isso aqui Vamos morar lá Vai Que cara escreve mesmo? Olha aí, Will Mano, tá tendo passo aqui ainda, velho Eu não consigo identificar Cara, que decepção, hein, mano Na moral, eu tô decepcionado, velho Mas pelo menos o cara veio de pequeno Que nem, né, mano E como é que eles anunciam o evento Que vai ser boss e o cara não tem boss Opa Falna aí Falna aí É É pra ele Lá de fora, tô vendo ele Nossa, bugou meu joystick mesmo, matei Mato ele? Aham É, nem se você tira Vou reprimunição aqui no pegador Caramba, na hora que eu fui atirar nele, o joystick foi pra frente, velho Boa 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 Cê sabe O que? Clica 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 duas vezes no joystick Ué Ué Clica Clica Tinha uma coisa assim de tirar o negócio de correr, mano No chinês, né? Aqui não tem É, aqui não tem Ah, então se colocar o botão de correr está aí Ah, né? Coloca o botão de correr, minimiza ele, esconde Que dá pra jogar ele pra fora da tela, né? Qual que? Qual que é o botão de correr? Deixa eu ver, configuração Modo inclinação, vertigas, copo vibrio Modo corrida, ah, modo corrida, botão de correr Não, mesma coisa Mesma coisa, se você clicar duas vezes ele continua correndo Mano, que... Que porra é essa, velho? Botão de correr é só pra quando jogar o joystick pra frente Eu já morri por causa disso, mano Eu já morri por causa dessa parada aí que eles adicionaram, né? O que é toque pra carregar, mano? É quando você desperdi... Ele carrega sozinho se você desativar? O que? Toque pra carregar, deixa eu ver um negócio Não, o toque pra carregar é aquele negócio que você não precisa confirmar munição no carregador É, rapaziada, depois eu lutei esse cara na frente aí Deixa eu ver se tem boss, mano Vamos tirar logo essa dúvida se tem boss aí, velho É, boi É, boi Mano, a gente vai ter que passar lá na base de comunicação do outro lugar Vamos lá Vamos lá pro se lutear o cara que se mata logo Pra gente sair andando Mano, tem gols inimigos, tá no inferno de diversas coisas Eu passo na base de comunicação, né? Porque... Tração é perto Observatório não dá É Com carinha, né? Você matou na granada ele? Foi, eu matei na granada Show A pauzinha dele tá... Padrão É E sempre... É Mano, tô ouvindo um passo em... É um esquerdo Segundo andar Caralho, conta granada Gosto, né mano? Você pode ver que ele tá diminuindo tão ruim Será que tá de 1080 Ah, então não garante muito tudo não Você não garante Ou tava... Ou tava... Ou tava igual a gente... Esperando, né? A esperança de... Ser bosta O novo evento devia... Devia se chamar... A esperança de um milagre É... A volta dos que não foram Mas volta dos que não vieram É... Ia foda, velho Eles estão de volta, mas... Cadê eles? É... O título... É... O título já até saiu já... O título já até saiu já... Esse... Esse é o título do ouvido... É... Esse é o título do ouvido... É... Ele... Eles estão de volta, mas... Cadê eles? O... O... Peraí! Vem aqui, pô! BPZ... Pelo amor de Deus... É meio tentação do começo, né? Não, BPZ... Se quiser pode descer, né, mano? Eu tô hoje aqui, né, mano? Beleza... Fica ouvindo um passo aqui pra você queira tu... A BPZ... A BPZ é como o burdão diz... É uma missão de cachorro... Um cachorro como ele... É uma missão de cachorrão... Nem gosta de granada, hein? Quatro minutos pra abrir a... Treza... Mano... Se o boss... Se o boss tiver aqui uma trilha fácil... Se o boss tiver aqui uma trilha fácil, mano... O que que eu tô fazendo com isso? Pô, na moral, mano... Era pra ter os quatro... Os quatro boss aqui... Mais... O borreiro... Borreiro, né? Nessa vez... Mas deve correr... Correiro... Correiro... Opa, passo aqui... Ah, foi o Kevin... Ah, o Kevin não morre não... Acho que eu vou fazer aquela meia de lá, tá ligado? Mano, lá no... No observatório ele não vai estar, né, velho? Acho que não... Porque os caras vieram de lá, parece... Não... 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 Parece... Não... Não... Tá rolando evento mesmo, aí é foda, viu, mano?